Os senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru recorreram da decisão do ministro Ricardo Lewandowski do STF, que rejeitou o pedido para obrigar o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, a marcar uma data para a sabatina do ex-ministro André Mendonça, que foi indicado para uma vaga no Supremo, a vaga que era do Marco Aurélio Mello. Os senadores querem que Lewandowski reveja a decisão ou leve o caso a julgamento no plenário. O Alcolumbre recebeu a indicação do ex-advogado da União para a vaga aberta no STF em julho, há mais de três meses, mas se recusa a marcar a sabatina do André Mendonça. Já falei aqui, o Alcolumbre me deu uma alegria quando derrotou o Renan Calheiros na eleição para a presidência do Senado e não passou disso.